Por causa das queimadas que assolam várias cidades de São Paulo e algumas cidades do país e a Amazônia, a fumaça e a fuligem estão provocando alguns fenômenos no estado paulista. Um deles é esse sol vermelho, que você acompanha agora como o que você vê na sua tela. Parece bonito, mas é diferente a cor do sol. Ela é impactada pelo nível de qualidade do ar, segundo a intensidade de reflexão das partículas de poluição. Algumas cidades do interior, para piorar, registraram até tempestades de areia e poeira. Foram vários os relatos nas redes sociais e as queimadas que têm coberto parte do Brasil de fumaça viraram caso de polícia. Isso porque a Polícia Federal começou a investigar a ação de criminosos incêndios ocorridos em florestas e propriedades rurais. Três suspeitos foram presos em São Paulo. Realmente impressionante e preocupante esse tanto de queimadas espalhadas aí pelo país. Bom, e mudando de assunto, amanhã, vejam só, será um dia histórico para a exploração espacial. Uma missão muito aguardada e cheia de feitos inéditos partirá dos Estados Unidos. Vamos ver os detalhes agora. Originalmente programada para decolar nesta segunda-feira, a missão Polaris Down, que será lançada pela SpaceX, precisou ser adiada, conforme noticiado pelo Olhar Digital. Se tudo der certo, esta será a primeira missão a realizar uma caminhada espacial privada, além de representar a viagem humana mais distante desde a era Polo. De acordo com um comunicado da empresa de Elon Musk, um foguete Falcon 9 lançará os quatro membros da Polaris Down ao espaço, a bordo da cápsula Crew Dragon Resilience, às 4 horas e 38 minutos da manhã, pelo horário de Brasília. A nave partirá do complexo de lançamento 39A, no Centro Espacial Kennedy da NASA, em Cabo Canaveral, na Flórida. A empresa ressalta que a janela de lançamento tem 4 horas, o que significa que a decolagem pode ocorrer até 8 horas e 38 minutos da manhã. A missão Polaris Down é a primeira de três lançamentos planejados para o programa Polaris. O objetivo é promover a exploração privada do espaço, expandir a pesquisa científica em microgravidade e continuar arrecadando fundos para um hospital de tratamento para crianças com câncer nos Estados Unidos. Além de Isaacman, a tripulação inclui Scott Potti, tenente-coronel aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos, e as especialistas Sarah Gillis e Anna Menon, engenheiras da SpaceX, que serão as primeiras funcionárias da empresa a viajar para o espaço. A tripulação será lançada em uma órbita altamente elíptica, atingindo uma altitude de cerca de 1.400 quilômetros, onde estará mais distante da Terra do que qualquer espaçonave desde as missões Apolo, encerradas em 1972. Isso representa mais de três vezes a latitude da Estação Espacial Internacional. Menon e Gillis se tornarão as primeiras mulheres a voar tão longe do planeta. Outro marco histórico da missão será a primeira caminhada espacial totalmente civil, que deve ocorrer na metade do caminho, de acordo com um comunicado no site oficial da Polaris Down. Inicialmente planejada para 2022, a missão foi adiada várias vezes, para permitir o desenvolvimento e teste do novo traje para caminhadas espaciais da SpaceX e as modificações necessárias na cápsula Dragon para suportar a exposição ao vácuo. A caminhada espacial, considerado o experimento mais crítico da missão, ocorrerá no terceiro dia e deverá durar cerca de duas horas, desde a despressurização da cabine até a repressurização. Durante a atividade, dois membros da tripulação sairão completamente da espaçonave. A missão terminará dois dias após a caminhada espacial, com um pouso de paraquedas na costa da Flórida. Os próximos lançamentos do programa Polaris ainda não têm objetivos definidos, mas Isaacman demonstrou interesse em colaborar com missões da NASA em órbita e sugeriu que a terceira missão poderia ser o primeiro voo tripulado do foguete Starship da SpaceX. Você pode assistir ao lançamento ao vivo online. A SpaceX vai transmitir um webcast em tempo real no X, antigo Twitter, anunciado para começar à meia-noite. O link estará em nosso site e você tem acesso à matéria pelo QR Code que está na sua tela.